Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos do quiz, quiz número 104, para análise da resposta do mesmo. Aqui é referente a uma leitura com relógio comparador, uma leitura direta, ou seja, tomando como base a referência zero. Então vamos aí para a leitura. Aqui no caso a gente tem o seguinte, o primeiro ponto seria verificar o contador de voltas, ou seja, verificar se já passou um milímetro, o quanto foi que ele ultrapassou. Nesse caso aqui, esse ponteiro menor, pode observar que ele saiu do zero e não ultrapassou um, ou seja, a gente tem menos de um milímetro aqui. Nesse caso, como a gente tem menos de um milímetro, é só ir direto ali para a marcação dele aqui no mostrador principal, ou seja, ele saiu do zero e foi até aqui o 40, 41, 42. 42 quanto? 42 milímetros? Não. Nesse caso a gente está falando de 42 centésimos de milímetro, está aqui a referência dele, um centésimo de milímetro é a resolução e ele consegue até medir até 10 milímetros, seria 10 milímetros de deslocamento referente ali à sua análise. Então, nesse caso aqui, a resposta final, bem simples, 0,42, 42 centésimos de milímetro. Então, seria essa aí a resposta, ou seja, ele passou aí 4 décimos e 2 centésimos, está bom? Então, é isso, 0,42 a resposta. Vamos verificar aqui as alternativas. Alternativa A, 0,42. Então, a alternativa correta é a alternativa A, está bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos. Valeu!